Independentemente de apoiar ou não apoiar o prefeito na Câmara. Então a minha índia, a minha transparência na Câmara vai continuar. E aqui Emerson, tá careca de saber, eu já trabalhei do seu lado. A gente erra, a gente acerta, ninguém é dono de secretaria nenhuma. Quem é dono de secretaria nenhuma, a gente coloca lá. Então a partir de agora Emerson, eu peço que Deus abençoe o seu trabalho, a equipe que você vai formar, a gente sabe das nuances, que tem pra administrar a nossa secretaria. E que acima de tudo, é o que eu falei aqui, o mínimo que nós pedimos e nós merecemos é respeito. E é isso que a educação é preciso. E a questão que a gente precisa cuidar, nós estamos numa pandemia ainda, nós vamos cuidar da nossa saúde mental. Educação merece e vou continuar. Educação é tudo e que Deus abençoe. A nossa responsabilidade agora cresceu muito. O Prefeito nos confiou nessa situação, a questão do seu retorno. Vocês agora me dão essa oportunidade, vocês aqui do meu lado, me apoiando. Isso nunca aconteceu em patrocínio. Não, 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 não. Muito feliz, tá, com isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.